A Fênix se surge novamente Pra infelicidade dos que desacreditou Sou louco mas do tipo consciente O ronco do motor de repente virou amor Sei que sou jogador caro Foi dentro do camaro Tudo é mais bonito Mas quando eu tava na pendura E precisei de ajuda Ninguém fechou comigo Sei que bate o arrependimento Do maldito momento que você me ignorou E que as palavras vão ao vento Falaram que eu estava derrotado Quem falou tava enganado Eu superei você né Então vai se foder Falaram que eu estava derrotado Quem falou tava enganado Eu superei você né Então vai se foder A Fênix se surge novamente Pra infelicidade dos que desacreditou Sou louco mas do tipo consciente O ronco do motor De repente virou amor Sei que sou jogador Sei que sou jogador caro Foi dentro do camaro Tudo é mais bonito Mas quando eu tava na pendura E precisei de ajuda Ninguém fechou comigo Sei que bate o arrependimento Do maldito momento que você me ignorou E que as palavras vão ao vento E que as palavras vão ao vento E que as palavras vão ao vento Falaram que eu estava derrotado Quem falou tava enganado Eu superei você né Então vai se foder Falaram que eu estava derrotado Quem falou tava enganado Eu superei você né Então vai se foder Eu te acolher Birdsca C miais E que eu tava olhando Foi então Até agora ら